Fala pessoal, tudo beleza? Jones com mais um vídeo pra vocês aí, certo? E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre frustrações no relacionamento, decepções no relacionamento e eu espero que vocês consigam interpretar de uma maneira positiva tudo que eu vou estar falando aqui nesse vídeo e que venha a servir de experiência pra vocês, né? E que vocês consigam tirar um bom proveito e colocar primeiramente em prática, né? Tudo que a gente vai estar falando aqui no vídeo, beleza? No decorrer da nossa vida a gente conhece N pessoas, né? Existem pessoas que costumam ficar com um, com outro e vivem uma vida aventureira, né? Querem somente ficar e não querem se apegar a ninguém Isso daí são escolhas e, cara, escolhas eram uma consequência e isso daí é fato Só que muitas das vezes você acaba se envolvendo de uma pessoa que muitas das vezes você não estava preparado pra isso Você não queria, mas se você vai um dia, sai um dia, sai dois dias, sai três dias e vai conhecendo a pessoa no dia a dia Você acaba se apaixonando e gostando da pessoa e assim começa a nascer um sentimento pela pessoa, né? E o que que acontece? Nesse período de conhecimento que você acaba tendo com a pessoa Eu sempre comento que o relacionamento não depende somente de um, sim das duas partes Sendo ela masculina ou feminina Tem que ter bom senso, né? Entra em um consenso dos dois Pra poder manter um relacionamento saudável e maduro, né? E o que que acontece, gente? Eu já cometi esse erro, tá? Você se envolver com uma pessoa que é totalmente oposta de você Eu sou um tipo de pessoa que eu não gosto de balada, tá? Eu não gosto de balada Já frequentei mil, diversas baladas na minha vida Cheguei em um ponto na minha vida que eu decidi Os meus objetivos hoje são outros E o que que acontece? Você se envolve com uma pessoa que gosta de sair Que curte essas coisas, gosta de beber Então automaticamente isso é totalmente oposto a você, certo? O que que vai acontecer? Frustração É que na verdade tem casos que a pessoa até consegue compreender Não do tipo assim Ai, João não sai pra nada Uma hora, uma vez ou outra Ir num barzinho, comer uma porção Ouvir uma música Tomar um suco, alguma coisa Isso daí eu faço Eu digo baladas assim Ficar varado noites Essas coisas assim eu não curto, entendeu? Músicas, essas coisas Du-du-du-du na cabeça eu já não gosto mais E o que que acontece? Muitas das vezes você se envolve com pessoas que são totalmente opostas de você Que são totalmente diferentes de você E você acaba o que? Se frustrando Sendo magoado por algum motivo ou não Acaba acontecendo alguma frustração E você acaba saindo magoado E quando isso ocorre na tua vida Existem coisas Que são fatores que levam ao fim desse relacionamento Primeiro é o abuso excessivo de ciúmes O uso, não abuso, né? O uso excessivo de ciúmes É um fator totalmente crítico Que faz qualquer relacionamento se frustrar O segundo são as mentiras Dentro do relacionamento Tá? Que mentira dentro do relacionamento é foda Terceiro A falta de confiança Certo? Que a pessoa vai começando a ter certas atitudes Que vai começando a fazer você perder a confiança nela Então esses são alguns fatores que levam ao término desse relacionamento Beleza? Então quando isso ocorre, gente Eu sou uma pessoa que eu sempre Quando eu conheço alguém Eu começo a me mover com alguém Eu sempre peço a Deus Eu falo Senhor Se for da tua vontade esse relacionamento Que o Senhor venha estar colocando as tuas mãos e abençoando, né? Mas se esse relacionamento vir me causar dor Mágoa, sofrimento Que o Senhor Afaste de mim E me prepare pra suportar isso E eu sempre tive esse bom senso, né? Comigo Essa crítica Em relação ao relacionamento comigo Eu sempre coloco na mão de Deus Tudo que eu faço E quando não dá certo Você Você fica frustrado Você fica com raiva Ainda mais quando a pessoa Ela mente pra você Entendeu? Quando a pessoa Mente pra você E você acaba descobrindo Essas mentiras Você entendeu? Então Muitas das vezes Aquele sentimento de raiva Ele vai tomar conta do seu coração Naquele momento Coisas que aconteceram Mas Eu De experiência própria Não deseje o mal dessa pessoa Não deseje o mal dessa pessoa Pelo contrário Deseje Toda a felicidade do mundo Pra essa pessoa Porque você tem que ter uma convicção Se você foi honesto Nesse relacionamento Se você foi transparente Sincero Sabe? Demonstrou Que realmente gostava dessa pessoa Você demonstrou que realmente queria Somar na vida dessa pessoa E essa pessoa não deu valor Você tá em paz Você fez a sua parte Entendeu? Você teve lealdade Em relação a isso Então Você tem que desejar O bem da pessoa Deseje felicidades a ela Porque quem perdeu Foi ela Quem perdeu Foi ele Não foi você Então Nessas viravoltas Que o mundo dá Da mesma forma Que você conheceu Essa pessoa Você vai conhecer Outras pessoas Mas tem um porém Tome muito cuidado Que no término Desse relacionamento Você muitas das vezes Pode ficar carente De atenção E muitas das vezes Acabar se envolvendo Com o primeiro que aparece Com a primeira que aparece E isso é complicado Isso daí leva Outras frustrações Uma frustração Leva a outra frustração Então você primeiramente Tem que colocar o seu coração No lugar Tá? Ter paciência Entendeu? Foi mais uma experiência Que você teve Pra tua vida Isso é fato E com certeza Tudo isso que você passou Você tem que levar Como um aprendizado Não diga Eu não confio mais em ninguém Eu Todas as pessoas Homem não presta Nossa São mentirosos As mulheres não valem nada Não querem nada sério Eu só me ferro Nossa Não Esquece isso Infelizmente Você conheceu Uma pessoa errada Não era pra ser Entendeu? Mas não perca as esperanças Que no tempo certo Tudo acontece Na hora que tem que acontecer E todas essas experiências Que você foi tendo No decorrer da tua vida Com certeza Você vai tirar um bom proveito E vai fazer toda a diferença Com certeza Entendeu? Então Quando começa já errado Sabe? Sem respeito Sabe? Faltando com respeito Com mentiras As pessoas Elas já dão indício Do que elas são No início As pessoas muitas vezes Não querem enxergar Depois acabam se frustrando Aí ficam buscando culpados Não, porque você errou Não, foi você que errou E não tem que buscar culpados E sim dialogar Sentar Conversar Como adultos E cada um segue a sua vida Amém Entendeu? Então observe muito As atitudes da pessoa Que você está Tá certo? Muitas das vezes A pessoa vem com esse papinho Que gosta de você Sabe? Mas Nunca Nunca faz Nada Nas atitudes É só nas palavras Nas palavras Ah, eu penso tanto em você Eu gosto tanto de você Mas nas atitudes Não demonstra nada Então Isso é um ponto Muito crucial Para você tomar cuidado E observar bem Com quem você está se envolvendo Tá certo? Pessoas que ficam Com conversinha fiada Em rede social Conversando com qualquer pessoa Que aparece Sabe? Então tome muito cuidado Com isso Entendeu? Porque Se você Pensa diferente Se você quer ser Uma pessoa diferente Que soma No relacionamento Na vida da outra pessoa Então você No mínimo Espera o mesmo A mesma retribuição Você entendeu? A reciprocidade Tanto no relacionamento Como Numa amizade Ou em qualquer Quisito da sua vida Quando envolve outras pessoas Elas tem que ser crucial Tem que ser Um ponto fixo Para que você não venha Ter mágoas Que você não venha Ter frustrações No seu relacionamento No seu dia a dia Tá certo? Mas fique em paz Como eu falei Não deu certo Seu relacionamento Existem milhões De pessoas no mundo Tá certo? Muitas delas Estão passando Pela mesma situação Que você está passando Então fique em paz Tenha paciência Que na hora certa Você vai conhecer Uma pessoa bacana Na tua vida Que vai entrar E você vai olhar Para trás E falar Poxa vida Eu fiquei triste Pelaquela situação E mal sabia Que muitas coisas boas Iriam acontecer Na minha vida Certo? Então tenha paciência Primeiramente fé em Deus Coloca tudo Nas mãos do Senhor Tá certo? Coloca tudo Nas mãos de Deus Que Deus sabe O que faz por você Tá certo? Então primeiramente Seja uma pessoa honesta Uma pessoa sincera Verdadeira Que sabe o que quer Da sua vida Pé no chão Com certeza Só coisas boas Esperam por você Tá? Então devemos saber Lidar com essas situações Das nossas vidas Não só em relacionamento Mas em qualquer área Da nossa vida Nós devemos saber lidar Com essas situações Que com certeza A gente vai se tornando Um ser humano E vamos nos amadurecendo Para melhor Com certeza Obrigado Obrigado Pela paciência De todos Deus abençoe muito A sua vida Tá certo? E a gente se encontra Num próximo vídeo Aquele abraço Fiquem com Deus E eu fui Tchau, tchau 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 Obrigado.